Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Carla Vatier acompanhou o lançamento do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Bom, Carla, a assinatura desse pacto é uma garantia de segurança para quem trabalha no canteiro de obras, não é isso? Exatamente, Renato. E uma das estratégias para se garantir essa segurança é investir na educação, na formação e na conscientização desse profissional para que ele utilize o equipamento de segurança e também cobre a existência dele. Eu vou conversar agora com o Eduardo Costa, que é presidente da Fundacentro, que atua justamente nessa área de saúde e segurança no trabalho. Esse problema de acidente de trabalho, falta de equipamento de segurança, isso é um problema recorrente no Brasil? Não, é um problema muito sério. Nós temos altos índices ainda de acidentes, de acidentes de trabalho e também de doença decorrente da atividade que a pessoa realiza no trabalho e que estamos preocupados com reduzir esses índices. E nesse momento, então, com o Brasil com um programa de infraestrutura, como é o PAC, oferecendo mais empregos, nós temos trabalhadores, então, se engajando, às vezes, com menos conhecimento e menos aprendizado até de como se proteger, nós temos um aumento da frequência de acidentes. Esse programa que hoje está sendo discutido aqui é importantíssimo e as atividades também que vão ser desenvolvidas para diminuir, porque a construção civil é a área de maior índice de acidentes de trabalho no Brasil. E, mais ainda, dos acidentes que acabam em morte, 50% deles são queda em altura. São questões dramáticas. Existe esmagamento e outras questões. Então, hoje aqui é um passo importante. A Fundação está muito contente que tenha acontecido esse ato hoje aqui, de afirmar esse compromisso, porque nós cuidamos da saúde do trabalhador. E vocês podem colaborar também. Nós devemos colaborar, porque nós fazemos estudos, porque não é só questão do uso de equipamento. Equipamento é quando o resto errou. A nossa visão é o seguinte, equipamento é o último recurso. A organização do trabalho é que tem que ser segura. Então, isso tudo é parte de um processo que a gente tem que mostrar, dentro de um canteiro de obras, dentro de um negócio, como é que ajudar a organizar o trabalho de tal maneira que tenha menos possibilidade de acidente. Então, os empresários, os trabalhadores podem procurar, então, a Fundação? Sim, já procuram. Nós somos um órgão que é bastante procurado. Tantos empresários como os trabalhadores vêm. Hoje, mais os trabalhadores, talvez, do que os empresários, por questões que também eles aprenderam mais um pouquinho. Os trabalhadores vêm pedir muita ajuda da gente. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista. Renata, eu vou conversar também com o Vilmar Santos, que é presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada. Como é que vocês avaliam esse acordo firmado hoje? Primeiro que tem que se ressaltar que o dia 1º de março de 2012 passa a entrar na história do setor da construção como um dia histórico. Não só pela própria assinatura do acordo, mas como a possibilidade que temos, a partir de agora, de governo, trabalhadores e empresários resolverem os problemas inerentes à categoria. Uma categoria essa que, até bem pouco tempo atrás, é tratada como uma categoria de terceira classe. Hoje, nós entramos para a história como uma categoria importante, com toda a relevância que o Brasil passa a dar ao setor que constrói esse país. Bom, esse acordo fechado hoje, ele não supera as leis trabalhistas, os acordos coletivos, mas ele é um importante passo justamente nessa direção de buscar a conciliação, resolver de forma imediata conflito entre patrão e empregado. Exatamente. O objetivo do acordo não é flexibilizar nenhuma legislação, mas, pelo contrário, é auxiliar no cumprimento da legislação com fiscalizações mais efetivas, não só por parte do Ministério do Trabalho, como principalmente de uma possível comissão que vai ser formada no sentido de fiscalizar não só o cumprimento do acordo, como principalmente a trabalhar com mais agilidade às situações que, porventura, possam acontecer no decorrer da execução das obras. A exemplo da que aconteceu em Santo Antônio, em geral, a governo, trabalhadores e empresários juntos vão buscar soluções para que isso não mais ocorra no país. Ok, muito obrigada pela entrevista. E, Renata, só mudando um pouquinho de assunto, a presidenta Dilma Rousseff, depois de participar dessa cerimônia, ela tem na agenda um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Voltamos aos estúdios com você. Obrigada, Carla. Bom, a gente fica por aqui. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.